Já mencionamos antes como o relógio é uma ferramenta muito importante para o nosso trabalho. Nesse vídeo vamos nos aprofundar mais nessa relação e inserir outro elemento intrinsecamente conectado, a agenda. Tratando da relação direta da direção de palco com os cronogramas da casa, é importante mencionar que cada uma dessas etapas tem durações diferentes em cada tipo de produção, variando também com o contexto específico em que ela acontece, pois é muito raro apenas um evento acontecer por vez. Por exemplo, a etapa de pré-produção de uma ópera costuma durar entre uma semana e um mês. Um concerto tem a pré-produção durando cerca de um dia ou menos. Nesses casos, onde não há tempo hábil para grandes estudos das obras, nos focamos em entender a ordem do programa, estudar rapidamente os mapas de palco da orquestra, um documento focado no posicionamento e quantificação de músicos e instrumentos da orquestra. Importante mencionar aqui a equipe de montadores de orquestra, especializados em lidar com montagem de orquestras e as especificidades de cada instrumento. Os mapas de palco da orquestra são gerados pela gerência de cada corpo artístico orquestra convidada, e um único concerto geralmente tem um mapa para cada peça executada, respeitando cada orquestração. Assim, é nessa etapa de análise do programa que a direção de palco, juntamente com a direção técnica e a equipe de montadores, determina quanto tempo é necessário para trocas de palco, eventualmente criando pausas técnicas entre as peças e também a duração aproximada de cada peça, gerando assim uma estimativa de duração total do concerto. É muito comum também recebermos apresentações ou artistas convidados que já chegam com suas apresentações prontas, geralmente espetáculos teatrais, de circo ou de música. Nesses casos, com exceção das visitas técnicas, toda a produção costuma durar apenas um dia, com algumas horas para o estudo e entendimento da obra. Mas visto que esse espetáculo costuma chegar pronto, a nossa responsabilidade acaba sendo menor. Falando agora de ensaios, em uma ópera, essa etapa dura aproximadamente 30 dias fora do palco, normalmente na cúpula do teatro, e mais 15 dias no palco. Um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal costuma demandar três dias de ensaio, que acontece ou na cúpula ou no palco. Já as produções externas costumam ter de um dia a um período de ensaio no palco. As montagens de cenário, iluminação e som necessariamente precisam prescender os ensaios do palco, por questões de segurança e produtividade, podendo levar de um dia a mais de uma semana, conforme o tamanho e a complexidade. As temporadas das óperas costumam ter de 8 a 12 apresentações, no intervalo de 12 dias. Um concerto de 1 a 3. Produções externas, normalmente apenas uma apresentação. A pós-produção costuma ser o menor período, seja em óperas, quando fazemos a documentação da obra ao longo da temporada, seja um concerto ou produção externa, onde elaboramos relatórios das apresentações. Além de calcular o tempo necessário, é igualmente importante a ordem das atividades. Preparar o palco para o início do espetáculo, que costumamos chamar de preset, na última hora, pode significar uma janela de tempo insuficiente para resolver algum problema identificado. Já fazê-lo muito antes, muito provavelmente, resultará em repetir o trabalho mais tarde, já que o preset e a limpeza são sempre as últimas atividades no palco antes de abrir a cortina para o público. Já o cálculo preciso do tempo de uma apresentação pode influenciar na escala das equipes e se uma desmontagem poderá ocorrer no mesmo dia. Uma ferramenta importante para manter a coesão entre as equipes são os cronogramas semanais e diários que nós geramos, que tem como objetivo unificar a informação sobre horários, atividades e responsabilidades entre equipes. Esse documento é disparado diariamente para todas as equipes envolvidas, desde produção e técnica até limpeza, que todos estejam cientes do que deve ser realizado no dia seguinte. A minutagem nas páginas da partitura, os horários do roteiro, os períodos das agendas, evidenciam a centralidade do tempo no nosso trabalho. Temos que nos subordinar diante da verdade incontestável de que ele não se subordinará a nós.